O que você está gravando? 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 Eu quero é onda, eu quero é onda Eu quero é onda, junhando a batera Você é do carro, eu quero é onda Eu quero é onda, junhando a minha batera Vai, para a família do cachorro A nossa expressão é o empresário, Garminha Vai, capricha, papai Logo da sua, na pegada, gravando o cu Será que eu fiz onda, eu te pedi demais Foi do terceiro litro, não lembro de nada mais Será que eu fiz onda, eu te pedi demais Foi do terceiro litro, eu não lembro de nada mais Mas foi, meu chureiro Repartar o nosso alas Acordei meio confusou Tá tudo mudando, parecia outro mundo Aquela estranha sensação Meio atorfoado, eu fiz de outra direção Fui de mim com a lourinha, cortei com arroz vinho E uma morena comigo abraçava Onde eu sou o rezaque, é culpa da cachaça E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais Foi do terceiro litro, não é terrível Será que eu fiz onda, eu te pedi demais Foi do terceiro litro, eu não lembro de nada Será que eu fiz onda, eu te pedi demais Aquela estranha sensação Meio atorfoado, eu fiz de outra direção Fui de mim com a lourinha, cortei com arroz vinho E uma morena comigo abraçava Onde eu sou o rezaque, é culpa da cachaça E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais Foi do terceiro litro, não lembro de nada mais Capricho, negão! E depois do terceiro litro, não lembro de nada mais E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais Foi do terceiro litro, não lembro de nada mais E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais E o que será que eu fiz onda, eu te pedi demais Será que eu fiz onda, eu te pedi demais Vamos lá, eu te pedi demais Mas ela vai pra academia Toda pra descida Pissada, colada Perna bem prazer Dá água na boca E vê aquela mina Não vai dar o tempo Ela bota a toalhinha Vai, tira a toalhinha Tira a toalhinha Deixa o medo Bota a toalhinha Tira a toalhinha Deixa eu ver o teu humor Vai, tira a toalhinha Perna bem prazer Dá água na boca E vê aquela mina Gata de cinema Toda produzida Para o teu humor Ela bota e tira Tira a toalhinha Deixa eu ver o teu humor Bota a toalhinha Deixa eu ver o teu humor E ela tira a toalhinha Vai, meu papé Isso é forró da sol Bota de clube, 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 clube Meu patrão, você é o seu humor Mas ela vai pra galinha Ela vai pra academia E toda traduzida A bicha é mal Vamos aí Mas ela vai gravar nessa É uma toalhinha De copacolada Perna bem vazia Dá água na boca De ver essa menina Só pra mostrar o humor E ela tira a toalhinha E ela tira a toalhinha Vai, tira a toalhinha Vai, tira a toalhinha Tira a toalhinha Deixa eu ver o teu humor Bota a toalhinha Tira a toalhinha Tira a toalhinha Deixa eu ver o teu humor Vai, vai, vai Vai, filho Perna colada E perna bem grossinha Dá água na boca De ver essa menina Perna bem suada Dentro da calcinha Pra mostrar o teu humor E ela bota com força Vai, vai Jura aí de sala do óbvio Costura na sanfona, meu ladrão Gravei, vice-se Isso é farra de ação Olha, mais uma Show Olha, galera de fronteira E no Face Mundo Ela descobriu a senha do meu Facebook Não sei como foi isso, mas pra tudo tem o truco Usou minhas mensagens, bate-papo, deu moral E disse, acabou Você vive virtual Viu minhas conversas com Paloma e Luana Viu minhas conversas com Paloma e Luana Só porque curti Falou minhas conversas com Paloma e Luana Danceram tudo pra tudo internet É Face, é Twitter, é tanta rede social Tô sendo acusado de um jipe virtual YouTube, Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu me ferrei a gal É Face, é Twitter, é tanta rede social Sendo acusado de um jipe virtual YouTube, Instagram, nada corporal Fiz, é texto, capricha, que tu quer Ah, legal Vem com a porração Meu patrão, meu prefeito Jair Júnior Viz-prefeito e a cintura Atenção, grito, tá me chamando no palco E agora, Brasília, meu preto Escolhendo você Ela descobriu a senha do meu Facebook Não sei o que foi, isso vai pra tudo ter um truco São minhas mensagens, bate-papo, deu moral E que se acabou, já tive virtual Viu minhas conversas com Balona e Luana Enquanto embarcada com Renato e Juliana Só porque curti, palminha e a Bet Não era nada sério, tudo papo de internet Ah, e se atuíta, tanta rede social Tô sendo acusado de um tipo virtual Tô em Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu vim verre legal Ah, e se atuíta, tanta rede social Tô sendo acusado de um tipo virtual Tô em Instagram, nada corporal Eu sou inocente, mas eu vim verre legal Ah, e se atuíta, tanta rede social Tô sendo acusado de um tipo virtual Tô em Instagram, nada corporal Eu sou inocente, meu machuera, manda legal Capricho, joelho, ladrão Vídeo, cd, bruxo, dedo, gravando tudo ao rio Isso é forró de açúcar Nós estamos a começar, começar, começar É forrózão, barquinho dos teclados Ô, ó, pressão O black, o red, o boi, o bur O black, o red, o boi, o bur E o... Tchurubino fly, tchurubino fly Tchurubino fly, tchurubino fly Tchurubino fly, tchurubino fly Tchurubino fly, gostura, meu chure É forró de açúcar Meu patro, só pra dizer Eu tenho curso, tá? Pra falar em que agora eu aprendi Eu vou fazer E o professor mandava eu estudar E só uma palavra eu sabia falar Tchurubino fly, tchurubino fly Tchurubino fly, tchurubino fly Tchurubino fly, tchurubino fly Tchurubino fly, tchurubino fly Mas o meu tit é muito diferente Vem com meus amigos, todo na minha frente E me perguntou E eu sabia eles E eu respondi Conheço todos eles O black, o red, o boi, o blue O black, o red, o boi, o blue Tchurubino fly, tchurubino fly Turubiruflai, turubiruflai Eu ganhei um curso pra falar em quem vai aprender em português E o professor mandava eu estudar e só uma palavra sabia eu falar Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, turubiruflai Faz o meu títico muito diferente Pegou meus amigos todos na minha frente E me perguntou se eu fosse a eles E eu respondi, eu vi o meu O que te ganhou Faz o meu títico muito E o meu títico muito E eu descobri Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, meu pecado na pecado Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, bruxa Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, turubiruflai Turubiruflai, uuuh, uuuh Céforrosão, e Céforra de ação Que partiu, Mr. Trotto Bora, Paulo, Pé, Tregão Jurek, Custúria, bacana Vai, vai, vai Jorrião na percussão E na guitarra Puxa, meu batera, filho de sol Bueno, masou, eu pego Música Obrigado.